Ai Vaxim, ai Vaxim, tu tens um ano, Jesus! Quatro já, caralho! Vaxim, conta lá aqui Vaxim, quanto é que metes Vaxim? 1 e 67 1 e 67 é acho pequeno, acho pequenino É... Ei, ei, canta aí cochei, podei pe animais também? Porta, porta, porti! Tiga-te a parte! Foda-te! Foda-te! Foda-te se morza contigo! Foda-te se morza contigo! Foda-te se moresis... Tiga-te! Cب Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 O que é que mandou isso? E ainda se não são subscritos ao meu canal podem sempre subscrever e muito importante deixar aqui este campozinho aqui porque podem sempre receber um e-mail sobre mais um videozinho aqui do MRLOG73. Abraço pessoal.